E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o Custelinha Gamer e você está no canal Custelinha Gamer E hoje eu vim trazer um vídeo insano aí pra vocês sobre 5 joysticks aí que eu compraria no AliExpress Então, antes de começarmos o vídeo, já peço que você deixe o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo aí com seus amigos Que ajuda muito no engajamento aí deste vídeo e do canal, manos E por favor, caprichem aí no like, rapaziada, porque sinceramente os últimos vídeos aí não tem dado muito like E o like é o nosso termômetro aí pra saber se vocês estão gostando ou não dos vídeos Então, se vocês não estão dando like, automaticamente eu estou pensando que vocês não estão gostando dos vídeos Então, rapaziada, já estou aqui com o AliExpress, já vim direto ao ponto, né, manos? Já estou com o AliExpress aqui aberto aqui pra vocês e vamos pesquisar aqui um joystick Então, né, manos? Como vocês sabem aí, eu estou já pesquisando um joystick pra PC aí faz um tempinho Porque o meu já não dá mais, já não tem mais condições, né, manos? E quando a gente digita aí joystick PC aí, aparece vários tipos de joystick Então, qual controle é melhor? Qual eu compraria aqui no AliExpress, manos? Primeiro, eu pesquiso pelo preço, tá ligado? O preço aqui, tipo esse aqui, mano Não tem condições de pagar 436 pila num controle Então, descarta, manos Descarta esse controle Já vamos dar mais uma olhada aqui pra baixo Já vamos indo mais pra baixo Então, rapaziada, indo aqui um pouco pra baixo Eu achei esse aqui, manos Esse controle aqui, ó Vamos dar uma olhada nesse controle aqui, rapaziada Vamos dar uma olhada nele A princípio ele parece ser um controlezinho legal Aí, um design bacana e tudo mais Ele é quadrado, triângulo, bolinha em X, tá ligado? É no esquema aí de botões do Playstation, né? Aqui, pelo jeito que é desmontável Tem mais dois botões embaixo aqui, manos E o preço dele tá agradável E 167 pilas Vamos ver É um controlador de celular, telefone, gamepad para Android PC, PS, Playstation, Playstation 4, Bluetooth Então, ele é um DualShock Ele não é um X... Ele não é um... Um X Input, né? Ele é um de Input, no caso Então, esse controle aqui Ele é no esquema de... De controladores aí do Playstation Então, provavelmente Não tô dando a certeza aqui Mas, provavelmente, você teria que usar Um X Output ou qualquer coisa do tipo aí Pra tá usando esse controle aqui no PC, beleza? As especificações dele aqui É, ele tem entrada aqui pro Windows e tal, né? Mas eu acho que ele não é reconhecido como um controle de Xbox Então, por isso, você teria que tá aí Botando aí, talvez, um programinha aí Pra você emular o seu controle Pra o seu PC reconhecer ele como um joystick de Xbox, beleza? Mas, a princípio é que a construção dele é bem bacana aqui, manos Pelo que eu tô vendo aqui, é bem bacana É um... É um controle... E eu vi aqui também, ó Daí, na faixa de preço aí Abaixo de 80 pilas Tem esse controlezinho aqui, manos Vamos dar uma olhada nesse controlezinho aqui, ó Marca Mokut Esse aí que é o segundo controle aí da nossa lista Então, rapaziada Esse Mokut aqui, muito louco aqui, manos Tá aqui, manos Ele tem suporte pra vários sistemas Ó, ele funciona tanto em TV Box Quanto em bagaça aqui, né Em consoles e PC, né, manos A bateria dele aqui dura 40 horas A princípio parece ser um joystick bacaninha aí Eu gostei bastante foi do preço dele, né, manos Ó, os botões são bem bacanas, bem bonitos aqui Pelo jeito a pegada dele é bem firme aqui, né, manos Não a construção dele aqui É a construção dele é mais... É parecido com o Ipega, né, manos É parecido com o Ipega A construção dele É, eu ainda prefiro botão aqui O direcional assim Do que assim pra... Pelo menos pra jogo de futebol, tá ligado Pra um game aí de futebol Eu acho que ele não seria bacana Pelo menos pra jogar no direcional, né No D-pad Eu acho que ele não seria bacana, não Mas então... Tá, manos Esse aqui é o segundo controle da lista aí, rapaziada Segundo controle não... É em ordem, né É em ordem de achado aqui, tá ligado É em ordem de achado mesmo E, cara Esse aqui não pode ficar fora da lista, né, manos O Game Seer O T4W, manos Esse aqui não pode ficar fora de uma lista, né, manos Esse aqui é muito bacana Esse controle aqui é tipo... É um sonho de consumo, manos Mas sem o cabo, tá ligado? Sem o cabo Eu quero o Bluetooth E ele vem com esse estojinho aqui Muito bacaninha também, né E tem vários reviews aí desse controle aí na internet E vocês podem procurar Esse controle aqui, manos É bacana demais, beleza E ele tá custando aí na faixa aí de 195 pilas E esse aqui realmente é um sonho de consumo, manos É um sonho de consumo aí Eu... Eu começar a jogar aí com esse controle Mas apesar do D-pad aqui também não me agradar muito O D-pad do primeiro controle Do primeiro joystick É bem bacana mesmo Pra quem joga... Jogo de futebol que nem eu, né Então quem usa bastante o D-pad Aquele primeiro controle lá da nossa lista Seria ainda melhor Blindish não pode faltar em nenhuma lista, caras Principalmente esse aqui Esse aqui seria topzera pra mim, mano Na minha opinião seria topzera Porque olha esse direcional bacana aqui Pra quem joga futebol como eu Esse direcional aqui é top, tá ligado? Agora se você não liga muito pra jogos de futebol Esse direcionalzinho aqui também é bacana Mas esse aqui é topzera, mano Ele funciona tanto pro PC Quanto pro Nintendo Switch, Android e iOS, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, mano A construção desse controle aqui Esse aqui sim é um sonho de consumo, né? E numa bagatela aí de R$217 Eu acho que esse aqui seria o controle Esse aqui eu indicaria pra qualquer pessoa, tá ligado? Qualquer pessoa Desde o gamer mais básico até o pro, tá ligado? Esse controle aqui é bacana demais, mano E esse com certeza Um dia nós vamos ter a satisfação de apresentá-lo aqui no canal, beleza? Então Flydig, mano Flydig Daddy Wolf Sem fio Esse aqui é foda pra caralho, beleza? Então O último controle da nossa lista O último joystick da nossa lista Não pode ser diferente, né, mano? Não pode ser diferente Vamos ver se eu encontro aqui o outro Flydig Flydig, esse aqui, mano Esse aqui é a topzera Eu acho que os dois aqui é o mesmo É o Apex 3 Mano É caro pra caralho esse controle aqui, mano É caro pra caralho Mas esse é o top dos tops, mano Esse é topzera, velho Esse aqui eu teria de qualquer jeito, mano Esse aqui é foda, beleza? Então Cara, quer um controle bom? Flydig, beleza? Flydig, mano Não sou patrocinado pela Flydig Todo mundo sabe meu canal Nem é monetizado ainda Mas é isso aí, rapaziada Eu gostaria muito de ter esse controle Mas é uma bagatela aí de 430 reais 430 reais Isso mesmo, você não viu o errado 430 reais Mas qualquer controle da Flydig aí, mano Eu super recomendo, beleza? Super recomendo mesmo Apesar de nunca ter pego um Flydig na mão Eu vejo vários reviews aí pelo YouTube, pela internet E os caralho aí E eu vejo que esse controle aqui é topzera pra caralho Beleza? Então Esse foi o vídeozinho de hoje aí, mano Espero que vocês tenham gostado Um vídeozinho bem basicão Só mostrando A porra do meu navegador aí Porque Condições de comprar esse controle aí A gente não tem Então não tem como apresentar porra nenhuma aqui no canal Então deixa o like aí pra, né Incentivar a gente aí A fazer mais vídeos desses aí E talvez trazer um unboxing Um dia desses controles aí Muito louco E era isso, rapaziada Valeu, falou, fui!